Fala galera, eu sou o Liyama Rocha Fala galera, eu sou o Nicky E hoje eu estou aqui com a capa de ganhar um celular novo no meu pai Você ganhou o celular de quem? Você né, ganhou o celular de você Galera, o Nicky ganhou o celular e me dava sem celular Tá aqui, saiu o vídeo oficial lá no canal Liyama Rocha E esse com o capim aqui agora E ele escolheu esse celular porque ele falou que é o melhor pra jogar Sundance Surf É mesmo? É mesmo Por que você acha que ele é o melhor pra jogar Sundance Surf? Então já deixa o nome aí pra quem quiser trocar de celular aí e já mostra pros... S20 galera S20? Ó, botar a capinha aqui ó A capinha que a gente comprou também Com esse celular você vai parar de jogar no emulador ou vai continuar? Ou esse é pra você jogar quando for viajar de avião? Quando for viajar de avião, ó, ele é 5G galera, ó Galera, então ele é o S... S20 FE 5G S20 FE 5G, beleza? A gente comprou zeradinho pro Niquinho Sai... Opa, da hora, da hora Caramba, Niquinho Esse é o melhor celular Melhor celular, mano Pra jogar Sundance Surf Pra jogar Sundance Surf, mano, sinceramente Já que o celular, ó Aí Tomba Dá uma tombadinha aí, isso Deixa eu ver Deixa eu ver esse aparelho Caraca, mano Aí a câmera dele é boa Que isso? Nossa, a parada tá viva, mano Não, 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 não Já sei Vou pôr a capinha Irada, irada, irada Ó, mano Ele veio com o negócio 3D, mano Olha isso Mas você que colocou, né? Da hora Você já tem SubiSurf? Você já jogou Fortnite no celular? Eu já Aqui, ó, tem Fortnite Sério? É, eu Caraca, então, hein Mas baixa SubiSurf pra gente ver se realmente é zero delay, né, galera? Tá bom Vamos baixar aqui, ó SubiSurf É, eu só quero ver porque você falou que no meu celular, iPhone 13 Pro Max, que é o que eu tô filmando, ele é muito bom, zero delay Não, não é muito bom Agora, se você falou que esse é melhor, eu acredito, mas por que que ele é melhor? Não, o seu é melhor, mas ele é muito bom também Então por que que você não quis no igual meu? Você não sabe mexer iPhone? Ah, Nikhil, fala certo, você mexe no meu, velho Tá bom, tá bom Galera, deixa nos comentários aí qual você prefere, iPhone ou prefere Android? Não tem problema nenhum Cada um tem a sua preferência Papai, eu tenho a minha preferência do Android SubiSurf já vem atualizado? Porque no vídeo de ontem a gente jogou no emulador atualizado e tava totalmente com delay Agora, é, tem que ver se isso aí tá com delay Tá com delay, olha isso Vamos ver, tomara que não Ele vem carregador? Vem Vem fone? Vem Não, não, fone não Fone não vem? Não, não vem Nossa, por que que não vem fone? Não sei Mas vamos lá, igual O meu não vem Calma aí, você já começou? Já comecei, já Deixa eu ver Já não falei Beleza, então É porque eu fui fazer a bolhaça Se você começou, então vamos aqui Quero ver você jogar no coin Calma aí Ele pra gravar a tela também é fácil também pra você Pra quem quiser comprar ele pra jogar É assim, ó Você desliga o celular Aí você clica duas vezes assim Aí você consegue gravar a tela Beleza, tá gravando a tela do celular Então vai no SubiSurf Eu vou te dar o desafio Já que o celular é tão bom Você tem três tentativas de no coins Você tá preparado? Esse celular aqui é o melhor de todos Então Um, dois, três Preparado Vai? Boa Vai, Niquinho Eu só quero ver, Niquinho Nossa, Niquinho Isso, não deu ali Vai Ali não dava, sabe? Então morre Você tem três tentativas Pode morrer Não, não Eu peguei só uma Não quero saber, mano Você tem três tentativas só Tá bom Vai, mais uma vez Mais uma vez Se o celular é bom Quanto foi o celular? Dois mil e pouco Meu Deus, peguei Só tem mais uma Mano, você só tem mais uma chance Você não tá acostumado a jogar com o celular Não dava ali Vai de novo Tá, galera Mano, o celular é o melhor de todos Eu vou provar que ele é o melhor Então vai Quero só ver Ele é zero delay Eu posso provar isso O celular é zero delay? Ele é super zero delay E eu posso provar isso Ali não dava, pai Ali eu fiz Dava assim, Niquinho Não dava É porque eu tô com mais Foca Boa Beleza E aí, a jogabilidade, a mecânica é bom? É boa Ele não tinha prancha Vai, vamos A mecânica é muito boa A mecânica A mecânica, ó Aqui, ó Vai, vai, Niquinho Dá pra ir embora Ó, pai Eu vou provar que esse celular é o melhor de todos Pra jogar seu buceiro Eu acho que você tá fraco, hein? Tô fracudada Para E você vai ver Quando vir a fileira de três moedas Eu vou passar Esse celular é o melhor Ó, ó, a bolinha Você vai passar a fileira de três moedas Com esse celular Só quero ver Galera, comenta aí Onde o Niquinho joga melhor No celular Eu acho que ele me enganou, galera Ele fez eu comprar esse celular aí, velho Ó, ó, olha aqui a bolinha Nossa Ó, abre o Niquinho O que eu vou fazer aqui Nossa, Niquinho Ai, meu Deus Peguei o meu Nossa, Niquinho Ooooo Deixa eu ver esse celular Mas esse celular é o melhor Beleza, galera O Niquinho falou que esse celular é o melhor Ó, vou parar de gravar a tela aqui Gravação foi salva Legal, galera Niquinho, parabéns pelo seu celular Você é um cara que merece muito Quer falar alguma coisa aí? Quero Galera, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, se inscreve no canal E ative o vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, galera Tchau Tchau Tchau